Tentáculos? O que é que se passa contigo? Pareces sem energia. Foi alguma coisa que comeste? Ou melhor, que não comeste? Já almoçaste? Pois, isso de mexer oito braços não deve ser nada fácil. Deve consumir muita energia. Mas olha, à tua volta o oceano está cheio de energia. Não acreditas? Olha, ouve lá. Oceanos. Uma fonte interminável de energia limpa. De certeza que já sentiste a energia dos oceanos várias vezes. Imagina. Estás a surfar uma grande onda. Ou quando sentes a maré subir e a descer. Tudo isto são manifestações de energia por parte da água do mar. Manifestações essas que mal acabam, recomeçam. Porque os oceanos são enormes massas de água. Umas mais quentes, outras mais salgadas, que estão sempre em constante movimento. E sabias, tentáculos, que é possível aproveitar esta energia marinha para gerar a eletricidade que alimenta os nossos aparelhos e veículos. A energia do mar é uma possível alternativa à energia que o homem mais usa, que é a energia química contida no petróleo, no carvão e no gás natural. Os chamados combustíveis fósseis. Só que enquanto estes se libertam substâncias nocivas para o ambiente, as energias marinhas são limpas, ou seja, não poluem. Além disso, as energias marinhas não se esgotam, ao contrário dos combustíveis fósseis. São só vantagens, meu caro tentáculos. Para ti, para este peixe, para aquele caranguejo, para aquela alga, enfim, para o mundo em geral. Mas vamos um bocadinho atrás para que tu percebas a energia que existe na água e em movimento. Imagina, tentáculos, que eras um habilidoso skater. Espetáculo! Grande Alfa Flip! Que técnica! Bom, já chega! Qualquer forma de energia é composta por energia potencial e energia cinética. A energia potencial é a energia que se acumula e que se pode manifestar a qualquer momento sob a forma de movimento. Tentáculos, como estás parado no topo do Alfa Pipe, estás a acumular a energia potencial. E esta energia potencial vai ser desbloqueada pela força da gravidade que te puxa para baixo. Agora estás a descer o Alfa Pipe a grande velocidade porque aquela energia potencial se transformou em energia cinética, ou seja, em energia do movimento. Nos oceanos acontece o mesmo. Há energia cinética sempre que as águas se encontram em movimento, como nas correntes, que até podem ser bastante fortes. E há a energia potencial, pronta para se transformar em energia cinética sempre que as águas se encontram em posições mais elevadas, como na subida da maré ou na crista da onda. Esta energia cinética das águas em movimento pode ser transformada em energia elétrica, aquela que usamos para acender as luzes, ligar a televisão, carregar o telemóvel e aí por diante. Eu explico-te como. Vamos falar da energia das marés. Como sabes, as marés são alterações no nível médio do mar. A água desce quando a maré está a vazar e sobe quando a maré está a encher. Isto acontece porque as forças de gravidade da Lua e do Sol como que puxam as águas na sua direção. Esta energia das marés pode ser aproveitada da mesma forma que usamos barragens nos rios. Constrói-se uma estrutura que captura a água à medida que a maré enche. Quando a maré baixa, gera-se um desnível que origina um pico de energia potencial, tal como quando estavas parado no topo do off-pipe. Depois, é só deixar a água capturada descer e aproveitar a sua energia cinética através de turbinas. Quando isto acontece, a água transfere a sua energia cinética para a turbina, perdendo ela a mesma energia. A turbina, por sua vez, alimenta um gerador que transforma a energia cinética em energia elétrica. Percebeis, tentáculos? Outra forma de extrair energia a partir das marés é aproveitar as correntes fortes que se formam nas zonas costeiras, onde a maré é forçada a entrar e a sair através de canais estreitos. Nestes canais em que há menos espaço para a água passar, a água ganha maior velocidade, formando correntes de maré mais fortes e com maior energia cinética. Esta energia pode então ser aproveitada através de dispositivos com turbinas que geram energia elétrica, assim como o vento quando faz rodar as pás de um moinho ou de uma turbina eólica. Um dia, pensa-se que até será possível aproveitar a energia das grandes correntes oceânicas da mesma forma. Tentáculos, pareces mais animado. Será que falar de energia te dá energia? Hum... Então desta vez vamos falar da energia das ondas. Quando o vento sopra na superfície do mar, parte da sua energia é transferida para a água, formando as ondas que viajam pelo oceano até arrebentarem na costa. As ondas do mar têm então energia cinética, porque estão em movimento. Mas também têm a energia potencial que se acumula na crista da onda. No entanto, como sabes, nem sempre há ondas. Às vezes o mar está flat. E outras vezes as ondas são... Uou... Gigão... Com esta imprevisibilidade, torna-se difícil colocar estruturas para aproveitar a energia das ondas. Por isso, os cientistas ainda não encontraram o modelo ideal para aproveitar esta fonte de energia. A maioria dos modelos que já existem têm câmaras cheias de ar ou de fluidos hidráulicos. Com a oscilação das ondas, o ar ou os fluidos são comprimidos e assim acionam turbinas ou movem pistões de cima para baixo, convertendo a energia cinética e potencial das ondas em energia elétrica. Olha, olha, temos companhia para a conversa, mas já vem tarde. Eu e o Tentáculos acabámos de falar sobre a energia que está à nossa volta no movimento das águas. Esperem, ainda há outras formas de energia maria que podem ser aproveitadas. Ora, vamos lá. Este é um fenómeno curioso. Por mais estranho que possa parecer, também conseguimos produzir energia elétrica quando temos águas com diferentes salinidades, como nos estuários em que a água doce do rio se junta à água salgada do mar. Sabe o que acontece num recipiente de colocarmos água doce e água salgada separadas por uma membrana que apenas deixa passar água? A água doce vai passar para o lado da água salgada para que esta se torne menos salgada, diminuindo o gradiente de salinidade entre as duas águas. A este fenómeno chamamos osmose. Já tinham ouvido falar? Quando a água doce passa para o lado da água salgada, a pressão da água desse lado vai aumentar, porque apesar de haver mais água, o volume do recipiente mantém-se. Esta pressão da água pode então ser usada para gerar as pás de turbinas e gerar energia elétrica. Ha ha! Não estavam à espera, pois não? E há ainda outra forma de aproveitar as diferenças de salinidade das águas. Não sei se sabem, mas a água do mar é salgada porque tem cloreto de sódio, o sal que se usa para cozinhar. Só que o sal dissolvido na água do mar encontra-se sob a forma de pequenas partículas com carga elétrica, os chamados iões. Os iões de sódio têm carga positiva e os iões de cloro têm carga negativa. Se colocarmos novamente a água doce e a água salgada num recipiente, mas desta vez a separarmos com membranas que só deixam passar iões, conseguimos separar os iões positivos para um lado e os iões negativos para o outro. Desta forma é como se construíssemos uma grande pilha que gera eletricidade. E é assim que se faz a energia elétrica do encontro de duas águas tão diferentes como a doce e a salgada. Também é possível produzir energia do encontro entre águas quentes e águas muito frias, mas isso só é possível fazer nos trópicos, onde a água é mais quentinha à superfície, porque o sol bate de chapa o ano todo. Mas essa conversa fica, olha, para outras viagens. O que importa mesmo saber é que os oceanos, para além de serem uma inesgotável fonte de energia, são também uma enorme fonte de esperança, porque a energia que geram é limpa. Limpa não só de óxido de carbono e outros gases de efeito de estufa, mas também limpa de poder gerar desastres ambientais. Só há que amadurecer as tecnologias que a aproveitam e desfazer resistências, porque feito isto, tenho a certeza que o mar vai dar muito o que falar. Olha, uma bola encefalável, de onde virá ela? Deve ter chegado com a energia das marés, não acham? Deve ter chegado com a energia das marés, não acham? Deve ter quehar? Deve ter quehar? Tchau, tchau.